Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje a gente chega no oitavo episódio da série gameplay aqui de Spider-Man Miles Morales. Lembrando que estou jogando no PlayStation 5 na dificuldade espetacular, que é a dificuldade, que é a maior dificuldade mais difícil do game, e estamos aqui com 43%. Resumindo o último episódio, a Finn praticamente falou para o Miles sair da frente dela, do caminho dela, senão ela vai matar ele. E o Tio está envolvido com a Rockson a respeito ali da multreta do produto que eles estão desenvolvendo lá, no linfarme. Beleza, a gente já deu uma investigada aqui no quarto, a fim. Parabéns Miles e Finn, vocês são muito piiii. Vão arrasar no ensino médio, Rick. Lembrando que o Miles tem apenas 17 anos, né? Sua mãe deu notícia, ela está ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra para evacuar quem está perto do plaza. Você ainda vai ajudar? Claro, assim que eu achar a nova instalação de uniforme da Finn. Beleza, então vamos embora. Possivelmente agora a gente vai ter que encontrar a Finn para ela, né? Porque ela está disposta a explodir tudo, a fábrica, mas ali dentro da fábrica eles criaram um sistema que pode ter ações catastróficas com relação à explosão. Vamos jogar teia, galera. Vamos jogar teia. Aumento no dano corpo a corpo, show. Inclusive, eu já vou ver se tem alguma... Hora de se preparar, pessoal. A tão esperada tempestade do século, uma baita nevasca está chegando. Vamos ver se a gente tem habilidades aqui para liberar, para serem liberadas. Você desbloqueou um novo espaço de modificação divisor. Modificação divisor. Ah, isso aqui é legal. Esses podcasts tem hora que enche o saco, né? Vamos lá. Triangulação durante uma varredura. Durante uma varredura, marca os inimigos atrás das paredes e mantém assim quanto o modo furtivo estiver ativo. Tá, então no 1 eu vou colocar aqui dano de 25% e aqui no 2 eu vou colocar... Use essa modificação para vislumbrar o Spider-Verse e ver a materialização de efeitos sonoros de combate numa terra diferente. Não. Isso aqui, durante uma varredura, criou uma trilha entre o inimigo e todos os outros que eu vi. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Modificação de traje. A gente já tem um. Ataque após uma esquiva perfeita causa mais 50% de dano por 5 segundos. Gera uma quantidade pequena de saúde a cada golpe em inimigos atordoados por Venom. Inacessível ainda. Cria um impacto quando as armas do Andergrado são destruídas. Esse aqui que a gente já tem. Diminui o dano de ataques corpo a corpo de 25%. Usa esse modificação para o Spider-Verse e faça o traje equipado para imitar a estética de uma terra diferente. Vou colocar... Inacessível, inacessível. Vou colocar esse aqui. Ou esse aqui. Não, esse aqui. Beleza. Dispositivos. Talvez a gente consiga melhorar alguma coisa. Aqui. A munição do lançador de teia recarrega mais rápido. Ainda está indisponível. Não tem nada aqui que a gente consiga utilizar. Habilidades. A gente tem 3 pontos de habilidades. Então, os inimigos atordoados por Venom que são atirados contra os outros causados no atordoamento Venom. Isso aqui eu acho pouco. Ao se derrotar o inimigo com ataques Venom, o golpe final não consome energia de camuflagem. Tá. Eu vou ter que... Socorrendo causa do dano bônus ao ser causado enquanto camuflado. Tá. Beleza. Eu vou colocar esse. Aumenta a quantidade máxima de energia da camuflagem, permitindo que você continue invisível por mais tempo. Bom, os outros aqui não estão liberados ainda, né? Eu vou ter que ir liberando esses aqui de qualquer forma. Porque senão depois eu não consigo liberar os outros, né? Fechou. Então... Bora lá. Ele tem muito mais opções do que o primeiro Homem-Aranha, né? Esse poder Venom deu uma... Deu muito mais possibilidades ali. De modificação, de ataques. Vamos ver o que a gente tem. A gente já tem três Barras Venom. Tem um ataque aqui. Ah, tem uns malucos ali. Caraca. 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 Um baú. Caraca. Tem mais algum? Fim da gangue corporativa de sequestro! Boa! Cadê as missões? Vá até o centro de ciências da Oscorp Oi, eu achei o esquema da PIN no centro de ciências da Oscorp. Ele está fechado para reforma. Nossa... O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da feira de ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante para explodir o Roxxon Plaza. Nossa... É como se ela quisesse te atingir. Deve ser isso. Valeu, Ken. De nada. Aliás, está na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Halen. Falou. Tá. Centro de ciências da Oscorp. A Finn tem que saber o que vai acontecer se ela executar o plano. E se ela não me ouvir, eu pego no fogo. E se precisar, eu destruo ele. É isso ai, vambora. E só acrobacias aqui, player. Não velho, orc está muito top player. Uma novidade, player. lançaram uma atualização deixa eu mostrar até pra você aqui deixa eu até mostrar aqui pra vocês que eles lançaram uma atualização que aqui em imagem a gente tem a opção de colocar o desempenho né, antes tinha só fidelidade e desempenho agora ele tem um RT desempenho que é uma versão que a gente consegue ter o ray tracing a 64 por segundo, top né então vou colocar até essa opção aqui, ele vai ali restaurar, praticamente pra gente voltar pro ponto de início ali, mas vale a pena porque agora a gente vai ter o ray tracing, né e pra quem não sabe o que é ray tracing na tradução literal, raios de luz ah, mas o que isso significa, né na teoria, deixa eu ir num prédio aqui por exemplo aqui, tá vendo se eu tirar o ray tracing, a gente não consegue ver a reflexão deixa uma mensagem e eu escuto depois ah, não vou atender, né querido eu sei que eu sou a última pessoa com quem você quer falar agora mas você tem que me ouvir o Krieger mudou as especificações do reator se você colocar uma forma instável nele o tamanho da sua mensagem excedeu o limite de esse assunto desligue e bem legal, hein manda outra então, player, aqui o que acontece ele acaba refletindo fielmente as imagens, né porque antes era só um burrão ou nem refletia além disso, as luzes também, a iluminação é... o chão molhado né, toda a questão de reflexo isso ali muda bastante opa, oi galera caraca o que foi isso, gente ah, foi ela ah, foi o ah, foi o tio dele, mano ô, mano o cara se abriu contigo, tio não vou deixar você voltar pra lá deixa o Krieger e o Tinkerer se matarem você volta a ser o Spider-Man quando a poeira baixar e eu? fico escondido aqui? eu não posso escolher quando ser o Spider-Man eu tenho que parar, Finn não, você tem que sobreviver eu tô tentando te ensinar isso mas você não ouve se quer tanto que eu sobreviva por que me entregou pro Krieger? eu não te entreguei ah, sei é sério não era pra pegarem você o Krieger me traiu você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? eu salvei sua vida você me jogou numa cela pra te proteger isso aqui é me proteger? caramba, Miles não vou te perder também e eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele você me subestima caraca, velho droga, não não me encontraria eu não quero mas eu não posso ficar aqui então eu vou fazer o que tiver que fazer tecnologia de camuflagem eu vou dar um custo nela isso não tem a ver comigo tem a ver com você você tá com medo quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? quando você vai entender que eu pode fazer isso se estiver morto um cara ninja também só que eu sou spider né cara se meu pai disse a gente agora ele entenderia que eu tenho que te proteger escuta, Miles não é você que tem que parar o Underground eu vou achar ele e usar o Venom eu cansei de me provar pra você não seja burro, Miles eu tenho um sensor aranha, né querido? já era você não tá vendo? eu sou o único tentando te salvar e eu quero salvar todo mundo é, você não é páreo, né? não vai conseguir parar não se não for na crocodilagem não para caraca caraca, velho se não entende como o mundo real funciona E cada um por si Não se a gente mudar isso Você não entende? Nunca lutou por alguém além de você mesmo Talvez por isso ele esteja vivo Caraca Sem seu poder, e você? Tenho que evitar as armadilhas Ele luta a tecnologia da Rocha Tá drenando meus poderes Tenho que evitar as granadas O que você deve pra cidade? É um vídeo pra seu Spider-Man Se tiver de te machucar pra te salvar Eu vou! Ih cara, já era em Hum Você luta por uma causa inútil Sabe quem vai fazer isso? Não, Volze! Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar Hologramas? Mais coisa dos seus alunos da Dobson? Eu me adapto! Ele não dá conta Você é muito inocente, sobrinho Sou um menino que é fã do Spider-Man Nada bem Eu sou o cara que precisa ser de exemplo das pessoas Qual é você, de verdade? Você nunca vai me aceitar como Spider-Man Olha os riscos que eu tenho de correr Não mesmo Não mesmo E é de deixar minha família morrer por heroísmo Ele não pode com todos os crux Até onde você vai com isso? Você vai te matar pra provar de merenda e a máscara? Se for preciso sim Eu sei que você não dá conta Por favor, cara Não faz isso Você vai jogar sua vida fora Eu vou fazer o que eu preciso fazer Que nem você Vai! A casa caiu pra você! Caraca! Não posso vacilar Só tomar um dano aqui Não posso vacilar, só tomar um dano aqui Não posso vacilar, só tomar um dano aqui Caraca! Cadê ele? Caraca! Eu nunca quis lutar contra você! Nunca! Tem muitos! Peguei! Sem chance, cara Você não vai conseguir me parar não É... Para aí Eu sei que eu errei Eu pisei na bola Mas a gente é família Família? Isso não te impediu de mentir pra mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais Não precisa ser assim Eu Você Se odiando Foi o que aconteceu entre mim e seu pai Não quero isso de novo Eu também não Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja Eu não vou das costas pra quem precisa de mim Eu tenho que ser melhor que isso É, não teve jeito, né? O cara viu que não é páreo Tem só 17 anos, mas... Meu tio acabou de me sequestrar Ele me prendeu O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele Depois eu falei Que eu nunca mais quero ver ele Eu... Eu sinto muito Isso... Não deve ter sido fácil Era o que eu tinha que fazer Eu vou pro centro de ciências Me avisa se a coisa ficar tensa no Harley Beleza Boa sorte, Spider-Man Não, e o pior jeito que ele fala É ele falar como um adolescente mesmo, né, cara? Essa é a última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história Galera, ainda não Já é o fim da história Ainda não Então, galera Eu vou deixando Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu realmente achei que o jogo seria um pouco mais longo A gente teve uma gameplay aí Opa! Tô falando aqui pros... Pros players aqui, cara Deixa eu quietinho Deixa eu ir mais pra lá, player Então... A história tá acabando já, praticamente Então, player Eu vou finalizando o vídeo por aqui E aí eu já trago, né, o próximo vídeo já é o capítulo final Aqui da história de Spider-Man Miles Morales Beleza? Então, player Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Ative o sininho Coloque nos comentários aqui O que você tá achando da série E dê sugestões aí pros próximos vídeos também Que eu vou colocar no vídeo de quem sugeriu Beleza? Vou ficando por aqui Fique com Deus, valeu e fui! O usuário bloqueou chamada...